Opa, estamos de volta por aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê do meu lado, grande DJ Celso Rousset, fala aí Celso, meu amigo, meu, matando a pau aí, tá tocando só as clássicas aí, bicho, né, que que é isso, cara? Tá, tá ligado aí, vamos ver aí, o menino Joel, tá ligado aí? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, então, relembrando aí, 98, 99, 2000, na época a gente tinha cabelo, né, Del? Fala aí, aquela época, né, meu? Essa época boa, essa aí não volta mais, ó, as épocas áureas aí, né, bicho? Com certeza, meu, e aí, projetos, como é que tá a vida, o que tá fazendo? Tô no mesmo lugar lá, 24 anos em Santa Isabel, tocando de tudo lá e, às vezes, festinha por aí, e quando convidarem, tô aqui pra tocar um flashback. Beleza, então, mano, vamos dar uma divulgada na casa lá, como é que é lá em Santa Isabel? Santa Isabel só chegou, só tem um, é movie disco. Chegou? Chegou, só tem lá, toca tudo, funk, eletrônico, sertanejo, é de tudo, pode ir lá e curtir a balada, que a gente tá lá todo sábado e domingo, DJ Barreta, e eu, às vezes, toco também. Beleza, meu amigo, bom, dando toque pra toda rapaziada, tem mais ainda, tem mais um convidado ainda, tem o Ben Hur, também, já já tá chegando aqui e tocando somente as clássicas pra você curtir, dando toque pra toda rapaziada, que amanhã não haverá o canal DJ ao vivo, tá? Mas os DJ já passaram aqui durante a semana, já gravaram os sets, e amanhã aí, a partir do meio-dia, já tem muita gente tocando muita coisa boa pra você curtir. Lembrando que não é ao vivo, beleza? Na próxima quinta-feira, tem o Beat Session aí com toda rapaziada, sexta-feira tem o Sexta Flash, e no sábado, a rapaziada ao vivaço aí, tocando muita coisa boa pra você curtir, a rapaziada do Friends Off aí. Beleza, meu amigão? Valeu. Mais algum toque aí, vamos lá. Só agradecer a vocês aí pela oportunidade e ir embora. E a pergunta que não quer calar, e aí, cara, gostou? Muito bom, perfeito. Sensacional, né, bicho? Sensacional. Impagável, meu amigo. Beleza? Bom, a gente dá um giro aí nos comerciais, deixa eu dar um toque pra toda rapaziada que tá conectada aí, Jane de Blumenau, irmãos Charlito e Alan. O que que é isso aqui, meu? Marido Jim? Marido Jim. Olha o cara, bicho. Então, beleza, a gente dá um giro aí nos comerciais, daqui a pouquinho tem DJ Ben Hur trazendo muita coisa legal pra você curtir. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. Obrigado, Celso, tamo junto, cara. Beleza? Daqui a pouquinho, então, tem DJ Ben Hur aqui nos toca-discos do seu canal DJ Sexta Flash, o som que você vê. Daqui a pouquinho também tem Fabio Sam, vamo lá. Doaqui a pouquinho, tô shouldn't it, tyres? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.